Na parte final do programa de Gente da Nossa, só quero lembrar os nossos amigos telespectadores que querem e podem e devem fazer-nos companhia na celebração do nosso aniversário do programa de Gente da Nossa, já no próximo sábado à noite, no Renaissance by the Creek, onde vamos ter a presença e o espetáculo do Clemente, que veio diretamente de Portugal para estar conosco, assim como também Alan Castro, com um tom brasileiro para a gente sambar um pouco de festa e também o conjunto Além Mar para a gente pular e dançar à nossa maneira. Vai ser uma noite muito agradável, com prémios muito bons. Posso lhe dizer que temos a SATA que nos está a oferecer o prémio de dois bilhetes para viajarem para a Ilha de São Miguel para o Carnaval de 2015, de qual incluímos também o Carnaval no Colosseu na Ilha de São Miguel. Imaginem ir ao mascarado para o nosso evento ou sem máscara, mas também com o bilhete de entrada vai-lhe dar acesso a vários prémios também, de quais todos são mesmo viagens que temos para dar. Só será o melhor oportunidade, não só para estar com o seu programa preferido, mas também para ganhar alguns bons prémios na nossa companhia. Estamos mesmo a terminar o programa de Gente da Nossa. Sem digne de contar que nós temos abertos para as inscrições, para encomendarem os seus bilhetes, para estarem presentes então, já no próximo sábado, na nossa festa de máscaras Halloween. Oh, por acaso eu tenho uma máscara aqui para o meu Pumpkin. Esta máscara aqui é para aqui para o meu menino, que ele também merece uma máscara, não é? Aqui para a minha abóbora também tem máscara. Uma máscara, uma coisa simples. Venha mascarada ou não, venha até conosco já no próximo sábado. Obrigada pela sua companhia, quero desejar um bom fim de semana, uma excelente semana e como sempre, faça-me companhia novamente aqui no programa de Gente da Nossa, no próximo sábado, na série TV de Costa a Costa, no Canadá e também nas Bermudas. Um beijinho a todos. Bye bye. Até para a semana. Tchau, tchau, tchau.